O que é que você quer? Troque meu bujão O corniflação tá em casa? Não tá não Por que corniflação? Não é aquele que cada dia que passa O chifre só aumenta Ei Falar em trocar bujão Tu sabia que eu Atruço alicato, martelo e A chave de duas bocas? Pronto, dá certinho Pula aí a janela Parece que eu adivinho, ainda não? Pois é, chega, pula a janela Tu segura pra mim? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau